Vai! Boa noite! Boa noite! É... Eu fiz um jogo Tetris É... Vamos lá É... Vou mostrar aqui Beleza Então a gente colocou aqui o Array Certo? Ele tá dando um loop E dá pra ver aqui É... Ele vai sair sempre da Da posição zero Que a gente colocou no centro E ele tá dando sempre uma Como é que é? Um random Então tá sempre mudando A numeração que vem Então a gente colocou um, dois e três Então Tá vendo aqui? Às vezes vem uma coluna de dois Às vezes vem uma coluna de cinco Certo? E aí aqui Ele tem que descer e fazer a... E completar a linha Pra poder gerar os pontos Né? E fazer também A... A sobreposição de... De um conjunto de... De numeral, né? Um conjunto de... De grupo de número Então ele ainda tem que sobrepôr um com o outro Certo? No caso, é... Até onde eu consegui foi aqui Onde que eu... Lógico... Lógico... E ajudando A gente conseguiu chegar com ele até aqui Foi onde que a gente... Teve o problema de que... Pra poder... Pra poder tanto... Apagar o rastro do... Do conjunto... Toda vez que descia ele deixava os números pra trás E aí a gente criou... Um numeral em cima... Pra poder apagar o rastro... Tanto quanto... Cada conjunto desse ele tá entendendo como se fosse uma única peça Né? Então... A corromanteira... Por mais que tenha cinco numerais... Ela tá entendendo que é uma unitaria Então quando a gente... É... Usar seta pro lado... Ele batia... E voltava... Fazia uma... Uma... Se o dito lá pro lado... Ela ainda mexe... Tá vendo? Então ela pula de uma área dentro do outro... Tá vendo? Então ele sai do centro... E ainda deixa o resto... E aí eu não consegui configurar aqui a parte de baixo... De que ele sobrecoa um com o outro... A gente vai mostrar agora o erro que deu... A gente criou... Dois Array... Um... Pra apresentação... E um pra confirmar... Como tava funcionando todo o... Vai ver que não tava funcionando a situação... Porque não tava batendo... Então aqui dá pra entender o que a gente tinha feito... A gente criou um Array de zero... Aqui... É toda a apresentação... Né? Que é o... A Array da apresentação... E aqui ó... Pra gente conferir... E aí no caso... Aqui... Do zero em um... E aqui... O zero ia sair... E a gente ia deixar os espaços em grama... E ia ficar apenas os números... Aqui dá pra gente entender que... O nosso problema era... A última... A última linha... Que ela tava batendo... E... Não tava... Tava escorregando... No lateral... Né? Tava... Tipo... A gente... Fazia... A gente tava... Configurando ele... Pra bater... E ficar... Só que ele sempre... Dava um perdido... E ele acabava escorregando... Também na última linha... Então... É isso que deu errado... A intenção era essa... Fazer um tempo... Fazer um tempo... Viu Raí? Tá bom? Foi isso aí... Aplausos... Aplausos...